Em Goiás, férias de meio de ano é no Rio Araguaia. O nível da água desce e as belas praias aparecem. O cenário é paradisíaco, um verdadeiro espetáculo da natureza. Aruanã, a 300 quilômetros da capital goiânia, é a cidade às margens do rio que mais recebe turistas na temporada. A população é de pouco mais de 10 mil habitantes. Mas no mês de julho, com a chegada dos turistas, passa de 300 mil o número de pessoas que chegam aos portos da cidade. Uns ficam nos hotéis e pousadas. Outros desbravam o rio adentro e levantam acampamentos nas praias. E a maior parte das pessoas que vem à Praia do Cavalo, a Aruanã, a Araguaia, é pra quê? Pra se divertir, pra curtir, férias. Tem muito tempo que vem aqui pra praia? Desde pequenininha. A gente pesca muito, né? Então, assim, eu gosto muito de pescar aqui na Aruanã. A gente vem cedo pra praia e à noite tem um show na cidade. Então, tem diversão pra todo tipo de público. O trabalho de conscientização é intensificado nesse período. As nossas equipes passam todos os dias nos acampamentos, orientando sobre a coleta de lixo, a destinação desses resíduos, a não efetuar caça, nem pesca irregular. Então, há todo um processo de orientação e, paralelamente, também, a realização da fiscalização, quanto a atividades irregulares que, eventualmente, acontecem. O rio é monitorado pelo corpo de bombeiros, que mobiliza um contingente significativo. A gente visita esses acampamentos, pelo menos uma vez ou duas vezes durante a temporada. A gente deixa panfletos e deixa o nosso canal de comunicação, porque caso esses locais mais distantes tenham algum tipo de emergência, eles consigam trazer essa situação pra gente, pra gente poder fazer. O Araguaia é a praia dos goianos, um oásis da natureza no coração do Brasil. É uma beleza que as pessoas têm que vir pra conhecer. Não só o pôr do sol, mas o dia a dia, a convivência com todos aqui. O goiano recebe bem, é um povo aconchegante, né? Que sabe cada vez mais poder se aproximar de todos que vêm aqui e passar o seu período de férias.